...por ali o Marquinhos, tem espaço o goleirão, se tiver espaço ele bate, hein? Ele encheu o pé, Sergião! ...na tabela, o passe na esquerda para o Churrasco, na trave! ...na melhor chance do São Lourenço, belíssimo passe, belíssima finalização também do Churrasco... ...final de primeiro tempo, vai o Murilo, tem o passe, tem a oportunidade da pancada! Gol! Rafa Stoker é do Tubarão! ...agora se deu o passe, a pancada do Teixeira, os Marquinhos! Uma reta emocionante de primeira etapa, você tá revendo, ó, o Lolato bate o lateral, vem a pancada do Teixeira, recebe o Murilo, o Rafa... ...bom passe, de pé em pé para fazer o segundo gol! ...goooooool! ...goooooool! ...Murilo! ...é do Tubarão! ...de pé em pé, mas ele fez de cabeça para fazer o segundo gol. ...os quatro do Tubarão... ...Duda, pela bola! Boa defesa do Marquinhos no chute No chute de perna direita do Leozinho E teve a chance com o Bruninho O Marquinhos de novo tocou na bola Você está revendo a jogada E ele defende Bruninho tem a chance do gol O Marquinhos De novo Mais uma vez o São Lourenço E agora tem a oportunidade do terceiro Gol É do Tubarão É de novo o Diandrei Vamos ver Parte o Vitinho Bateu na trave Rávei 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 Tchau.